Boa noite, gente. Bom, terceiro filme na sequência, vamos ver aqui. Eu quero falar agora pra vocês sobre pulsares e quasares. Um colega solicitou que a gente conversasse sobre isso. Acho que esses objetos são dos objetos mais exóticos e interessantes que tem no universo. Então, vou começar contando pra vocês um pouco de historinha, porque tanto um como o outro tem relação com as coisas que eu faço aqui. Eu já fiz trabalhos ligados a esses dois tipos de objetos. E eu vou comentar sobre esses trabalhos pra vocês e convido vocês a depois observarem na internet os resultados disso que eu tô falando. Eu vou botar uns links quando eu publicar o vídeo. Bom, vamos começar pelos pulsares. A gente já tinha comentado em alguns outros filmes sobre a questão do equilíbrio das estrelas, no sentido de que a energia que sai das estrelas, ela contrabalança a força gravitacional, né? Enquanto você consome, você tá fazendo aqueles efeitos de fusão nuclear em que os átomos de hélio estão se convertendo, ou desculpe, de hidrogênio em hélio e alguns em lítio e assim, até carbono e tal. E conforme o peso atômico vai aumentando, a quantidade de energia necessária pra você fazer essa fusão vai aumentando e às vezes a energia gravitacional existente não é suficiente pra você gerar isso. Quando ela cessa, você pode, dependendo da massa da estrela, você pode fazer com que a estrela entre em colapso e ela pode virar um buraco negro, como eu comentei com vocês, mas ela pode virar um outro objeto muito exótico. Como que a gente descobriu esse objeto? Ele é muito interessante, porque foi no início da década de 60, com rádios e telescópios, eles observaram que em determinada direção do céu, você via como se fosse um bip, alguma coisa assim, bip, 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 mas numa frequência muito alta, tipo assim, 10 vezes, 20 vezes por segundo, 100 vezes por segundo. Na época, até se pensou, poxa, será que isso aí é alguma coisa ligada a alguma vida inteligente, um sinal de alguma civilização, alguma coisa assim? E aí, de repente, o pessoal começou a atacar os rádios e os telescópios em outras direções e começou a verificar que aquilo acontecia em vários lugares com frequências diferentes. Até que eles começaram a entender, então, o que poderia ter gerado a física daquilo ali. Basicamente, se trata do seguinte. Quando a estrela tem uma massa menor, tipo a do Sol, ela simplesmente vai encolher, virar uma branca até esfriar e morrer. Quando a estrela tem uma massa muito grande, né, acima de um limite específico, esse limite, se eu não me engano é Schwarzschild o nome do limite, acima desse limite, porque esse cara foi um físico famoso, né, acima desse limite, a estrela viraria um buraco negro. Mas você tem, entre um e outro, um espaço onde a estrela não chega a se acomodar de forma normal, mas ela chega a ficar tão densa a ponto de o núcleo dela se tornar um núcleo de nêutrons e os prótons e elétrons ficarem livres em volta dela. Então, quer dizer, você perdeu a noção de átomo aí, né, você já não tem mais a configuração atômica, você tem apenas uma sopa de nêutrons com prótons e elétrons trafegando em volta. Esses prótons e elétrons, e essa estrela roda numa velocidade muito grande, esses elétrons e prótons rodando, principalmente os elétrons, por causa do campo magnético que se fechou em cima dela, eles saem através de o que a gente chama de radiação síncroton, tá, é um tipo de radiação que a gente observa em alguns objetos do céu, que são elétrons fugindo em campo magnético. Se a gente está na direção dessa radiação, a gente vê essa rotação através desses bips, bip, 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 então essa estrela roda numa velocidade absurda. Então, uma colher, por exemplo, se eu tivesse uma colher de uma estrela dessa, ia pesar que nem a Terra, uma coisa desse tipo. A densidade é absurda, mas não a ponto daquilo virar um buraco negro. Essas são estrelas de nêutrons e a gente chama isso de pulsar. E o nome é de pulsar porque fica pulsando, tá certo? O pulsar mais famoso que a gente tem é o pulsar da nebulosa do caranguejo, que explodiu como uma supernova e ficou no núcleo dela. Era um pulsar que a gente consegue, inclusive, tirar a fotografia. Se você botar um estroboscópio, né, alguma coisa que fica assim na frente, fazendo isso que eu estou fazendo aqui, na mesma frequência da estrela, você vai ver que hora ela aparece e hora ela desaparece. Então a luz lá, ela fica emitindo numa determinada frequência, já fizeram essa experiência e já tiraram essa fotografia desse quasar pulsando, né, a estrela pulsando. Então, isso é o que nós chamamos de pulsar. Os pulsares que nós vemos estão na nossa galáxia, tá certo? Então são nebulosas, são explosões supernovas, etc. Estão na nossa galáxia. Pulsares em outras galáxias, eles estariam tão distantes que a gente não seria capaz de percebê-los com os equipamentos que a gente tem hoje. Mas aonde que o pulsar entra um pouco na minha história? Ele entra um pouco na minha história, que há muitos anos atrás, em 2002, eu estava no meu trabalho e eu, desde aquela época ou até antes, eu recebo alertas, né, de explosões e coisas que acontecem no céu. Isso hoje em dia qualquer um entra na internet e consegue pegar esses alertas. E naquele momento eu era o único cara que tinha uma posição geográfica capaz de tirar uma fotografia de um momento específico em que uma estrela estava sendo engolida pela outra, tá certo? Então era uma estrela de nêutrons e uma estava engolindo a outra e naquele momento houve uma grande emissão de raio-x detectada por satélites, que são telescópios de raio-x que ficam fora da atmosfera. Ao receber essa informação, eu peguei um telescópio que, por sinal, foi esse aqui, um telescópio que foi o midi de 10 polegadas, né, o Schmidt-Karcegren, com um CCD HX-516, que hoje em dia qualquer CCD é melhor do que aquele, e apontei ele para a constelação de Antlia, aonde um objeto de 18ª magnitude apareceu, aonde não existia, né? Então eu tive a oportunidade de registrar esse cara e mandar isso para a União Astronômica Internacional. Algumas horas antes ou depois, aí eu não sei, acredito que foi depois, o grande observatório na Austrália tirou uma fotografia também desse objeto. Só que a posição que eu tinha calculado para o objeto era mais precisa do que o do observatório da Austrália. E isso foi detectado através daquele VLA, que é o Very Large Array, que é o conjunto de radiotelescópios que aparece no filme Cosmos, né? Cosmos não, desculpe, Contato, do Carl Sagan, né? Parece aquele bando de radiotelescópios enormes. Esse cara é um radiointerferômetro que consegue medir as posições com muita precisão. E aí estão os estudiosos lá colocaram a posição tirada pelos telescópios, que eu calculei, e aqui o do Observatório da Austrália calculou. E eu vou botar o link para vocês verem o resultado, porque está na internet até hoje. E foi uma coisa legal de participar de um fenômeno desse que é tão raro, né? E por causa desse fenômeno, a gente teve a oportunidade de participar em vários trabalhos de pesquisa internacionais, trabalhos feitos pelo MIT, por outras grandes universidades. Bom, agora eu vou falar para vocês do Quasar. O Quasar quer dizer Quasi-Stellar Object. Qual que é o problema do Quasar? O problema do Quasar é que quando a gente, na década de 60 também, o sujeito observou algumas estrelas que quando ele viu o desvio para o vermelho da estrela, daquela linha H-alfa, o desvio era tão absurdo que a única explicação que a gente tinha cosmológica para aquilo é que aquele objeto estava a uma distância muito grande, muito além das galáxias que a gente conseguia ver nos telescópios. E aquilo era uma coisa contraditória porque se imaginava o seguinte, como que pode uma coisa que é praticamente estelar emitir uma energia que é muitas e muitas e muitas vezes superior à de uma galáxia inteira? Então será que a nossa visão do desvio para o vermelho está correta? Será que esse desvio para o vermelho lá não tem origem cosmológica? Tem alguma explicação de outra natureza? Bom, essa dúvida ela persistiu durante muito tempo e tem um astrônomo, né? Que ele começou meio como um astrônomoador e depois virou profissional que é o Alton Arp ele nunca aceitou que os quasares tivessem origem cosmológica ou pelo menos que uma boa parte dele tivesse. Ele desenvolveu vários trabalhos tentando explicar que aquilo era um fenômeno apenas desconhecido mas ele estava ficando numa galáxia, né? Ele tem até um exemplo de uma ponte numa galáxia é Marcária eu não me lembro o número de cabeça eu ponho o link pra vocês eu não me lembro o número de cabeça da Marcária dois, quatro eu não me lembro eu não me lembro o número mas é uma galáxia em que você vê uma galáxia mais distante você vê alguns quasares e parece que existe uma ponte entre galáxias que tem desvio para o vermelho muito diferente sugerindo então que talvez aquilo não tenha uma explicação cosmológica tenha uma explicação de outra ordem bom fato é que com o aperfeiçoamento dos equipamentos que a gente tem a gente começou a descobrir muitos e muitos e muitos quasares e cada vez a distâncias cada vez maiores então a gente mede as distâncias e quasares em zês então esses zês eles cada vez são maiores então esse zê é relacionado à velocidade com que o quasar foge da gente em relação à velocidade da luz então um quasar desse por exemplo de z1, de z2 eram quasares incrivelmente distantes mas que com os últimos 20 anos a gente foi descobrindo quasares a distância de 3, 4, 5, 6 e vai embora essa coisa não é linear não como eu falei para vocês é a questão da velocidade de fuga do quasar então esses números aí eles não querem dizer que o z6 está 6 vezes mais distante do que o z1 não tá certo? isso é a velocidade de fuga lá do quasar em relação à velocidade da luz bom, o que que acontece o que acontece é que a gente já desconfiava disso há muito tempo mas hoje a melhor teoria que a gente tem para explicar isso é que os quasares na realidade são núcleos ativos de galáxias que tem super buracos negros dentro que emitem uma quantidade de energia absurda então como a gente olha o núcleo da nossa galáxia ele é brilhante essas galáxias são são galáxias que tem núcleo ativo e o núcleo é tão ativo que ela é hiper brilhante e a gente mal consegue vê-la em volta hoje em dia a gente descobriu lentes gravitacionais etc que mostram a existência dessas galáxias quer dizer, esses quasares dentro das galáxias então quasares esses quasi stellar objects que eram objetos quasi estelares eles são objetos na realidade que são grandes buracos negros grandes buracos negros dentro de galáxias situados a distâncias colossais eles existiam em uma quantidade muito grande no início do universo bom mas o que eu tenho a ver com isso aí? tem uma outra história também e essa não tem muito a ver com com física mas tem a ver com astronomia com um objeto de de percepção de sensibilidade eu escrevi um artigo que eu vou botar o link pra vocês há muitos anos atrás coisa de 14, 15 anos atrás pra uma revista explicando o que era ser um astronomador e eu então conto a história eu misturo astronomia com poesia que eu gosto desse tipo de coisa então eu fiz uma experiência psicológica que foi o seguinte eu contei mais ou menos da seguinte forma vocês vão ver escrito depois mas a história mais ou menos se trata assim eu decidi um determinado dia no meu trabalho às 5 horas da tarde que eu chegaria à noite com o céu estrelado e tiraria foto tentaria pelo menos tirar foto de um quasar situado a cerca de 10 bilhões de anos-luz de distância da Terra e que tinha um Z de 3.7 na constelação de Sagittário esse quasar se chama PKS 2330 ele durante um tempo, acho que na década de 90 ele chegou a ser o quasar mais distante que a gente teria alcançado e aí ter uma experiência dessa se tirar com um telescópio desse com uma fotografia de um objeto tão distante era uma experiência meio sobrenatural e aí eu pensei da seguinte forma eu pensei assim há 10 bilhões de anos atrás no núcleo dessa galáxia incrivelmente distante de nós foi liberado um fóton tá certo? e que saiu numa direção qualquer do espaço esse fóton que saiu numa direção qualquer do espaço ele não bateu em nada ele simplesmente andou pelo espaço vazio por bilhões de anos 5 bilhões de anos depois que ele saiu de lá ainda muito distante se acendia uma estrela que era o Sol e a Terra começava a se formar e esse fóton continuou no seu percurso pelo espaço vazio ele ele por volta de 60 milhões de anos atrás ele passou a uma distância equivalente a a da galáxia NGC 3190 onde eu descobri aquela supernova 2002 BO e nessa época que ele passou a essa distância que ele estava a essa distância o asteroide ou cometa estava batendo na Terra e e estava gerando de alguma forma a extinção dos dinossauros e o e a e a dominação dos mamíferos na Terra né há cerca de 2 milhões de anos atrás ele estava a uma distância igual a galáxia de Andrômeda é nesse momento que ele estava a uma distância igual a galáxia de Andrômeda os primeiros hominídeos estavam andando aqui na Terra né então australopitecos o pitecantropos acho que é um milhão de anos mas os australopitecos são mais ou menos dessa época na África né é eles já estavam andando a coisa de 5 mil anos atrás esse fóton que veio dessa viagem incrível ele estava ele começou a entrar pela nossa Via Láctea por cima então era assim ó eu tenho aqui a Via Láctea né que eu comentei com vocês né tá de lado aqui né o núcleo da galáxia nós estamos aqui o fóton veio nessa direção aqui a coisa de 5 mil anos ele entrou ali e os egípcios estavam construindo as primeiras pirâmides né então oito horas mais ou menos antes oito horas antes de eu montar o meu telescópio ou seja eu estava no meu trabalho esse fóton depois dessa viagem incrível que durou 10 bilhões de anos ele atravessou ele estava ele chegou na distância de Plutão ele entrou no nosso sistema solar então passou-se esse tempo todo pra que o sol se formasse a terra a vida evoluísse os mamíferos dominassem a terra aparecessem os os hominídeos a gente montasse a nossa cultura passar os egípcios passar os gregos os romanos passou a Idade Média passou o Iluminismo passou passou Einstein passou todo mundo e a gente conseguiu montar equipamentos como esses aqui com telescópios e CCDs capazes de detectar essa maravilha do universo e nesse momento oito horas antes ele estava entrando no sistema solar eu estava me preparando pra recebê-lo e eu cheguei aqui em casa montei o equipamento apontei na direção do objeto e um segundo antes um segundo só antes de chegar a terra ele passou uma distância igual a da lua naquele final aqueles centésimos de segundo ele atravessou a atmosfera sem se chocar com nada ele atravessa o telescópio atravessa mesmo atravessa o telescópio e o fóton então ele vai morrer no meu CCD aonde ele se transforma num elétron que esse elétron ele entra num contador que mostra uma imagem na tela do meu computador então esse fóton ele viajou durante 10 bilhões de anos como se tivesse um destino programado pra morrer exatamente naquele ponto que é a imagem que eu vou mostrar pra vocês num link que eu vou botar então eu queria terminar essa apresentação com a visão de que a astronomia ela não é só entender o que é o mundo não é só entender o que é a ciência não é só entender que mundo é esse que a gente vive porque que as coisas são do jeito que são é também uma uma sutileza uma é também uma uma forma de ver que as coisas mais importantes e mais significativas não necessariamente são aquelas mais brilhantes e mais bonitas então vocês vão ver uma fotografia que a única coisa que tem é um ponto de luz e esse ponto de luz é essa maravilha que eu falei pra vocês enquanto outras fotografias muito bonitas talvez não carreguem dentro delas o mistério e a magnitude que um ponto de luz desse traz e que só a astronomia consegue trazer pra você obrigado e boa noite